Chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Muito bem, vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal para esta quarta-feira. É importante salientar você que está aí do outro lado, que os dados repassados para a nossa equipe é de acordo com a equipe de cada candidato. E aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã realizou reunião. À tarde, às 15 horas, realizará visitas no bairro Boa Esperança. À noite, às 16 às 17 horas, realizará visitas no bairro Mangueira. À noite, às 18 horas, realizará visitas na rua Tori Chorel. Às 19 às 20 horas, estará realizando visitas no bairro Boa Esperança. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, realizará durante todo o dia visitas na cidade em pontos específicos. Aí está para você, então, a agenda de campanha de cada candidato. E, mais uma vez, nós salientamos que são os dados repassados pela equipe de cada candidato.